Uma tentativa de homicídio foi registrada na zona sul de Londrina, um rapaz viciado em drogas que levou facadas e quase perdeu a vida. O estado de saúde da vítima é considerado grave. Na chegada a gente deparou com ele lá embaixo ainda com um quadro de dispineio, uma falta de ar importante, um paciente bastante pálido, com suor na face, agitado, com uma fome de ar assim, né? É bem típico de quando tem uma perfuração pulmonar, né? No exame físico que foi feito na sequência, ele tinha duas feridas, dois ferimentos assim penetrantes ali na região de tórax, mas na parte posterior do lado esquerdo, né? Então dois aí de uns 5, 6 centímetros cada um profundo na avaliação, foi trazido aqui para a viatura rapidamente e ele foi piorando, progressiva a falta de ar, né? Então houve a necessidade iminente aí de fazer um procedimento aqui de urgência que é a drenagem de tórax. Ou seja, se não é essa drenagem de tórax, ele teria perdido a vida, hein?